Um trato e cama, um Python Line chama Uma pentada e gama, relax na cama Contando as gama, você gama porque elas me amam Mas hoje eu tô flat max nessa porra aí Começa a cultura de improvisação Barulhos é padeirão, barulhos é padeirão Uou, 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 uou Aê, estale 3, 2, 1 Sei que MC não pode escolher a batida Sei que não escolhemos quem tira a vida Sei que não escolhemos quem vai ter a entrada Primeiro fica mais velho, mas cê fica sem saída Sei que o dedo é na ferida Sei que eu sou um aliado, o que ele que faz improvisado Mas eu odeio esse beat mais do que eu odeio esse MC decorado Eu sei que às vezes a minha vida não dá tanta vida Igual um espermatozoide, sei que eu viro um megazord Eu se encaixando como se fosse Detroit Beat feio, com a sua cara e eu vou te partir no meio Engraçado a minha cara, o beat tem utilidade Quando eu faço rima aqui nessa cidade Eu vou mostrar pra cê que você não é bom Mandou eu proceder, mas acho que não é bom Já que você falou que é que eu sou decorado Eu vou mostrar pra cê que cê sai arrebentado Eu fruta, por isso eu mudo o clima Me decoro com criatividade Já que eu não posso, mas decora rima Que eu não consigo, a mente não deixa Por isso que agora eu faço a rima na brecha Sabe por que que agora eu faço a rima nesse proceder Se a vida tá chata, a saída envelhecer Porque o tempo vai buscar, vai levar Uma hora ou outra ele vai te acorrentar Então se a correnteza vai levar pra outro lugar Espero suave a ilha chegar É isso aí, palminha pelo menos na família E aí, por ordem de rima Muito barulho pra quem gostou das rimas do Dopré Diferentemente Caldeirão Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Murrão Mão a zero e tudo que faz A cabane no beat Quem tá vivo nessa porra, faz barulho aí Caldeirão Levanta a mão, família Levanta a mão, caralho A bega que rama, quem chega a mão baixa tá ligado Rap, família, bora E quem odeia o Bolsonaro e acha ele uma piada Grita só facada Só facada Quem odeia o Bolsonaro e acha ele uma piada Grita só facada Só facada Só facada Só facada Só facada Só facada Um, dois, três, dois, um Eu entendo que vai ter julgamento sendo ou não um MC Mas de qualquer forma, meu mano, eu tenho que tá aqui Falou que eu sou decorado, quase que eu ri O conceito que cê tem sobre mim é um espelho de si Mas cê não enxerga, sua rima é leve e pronto Faço minha rima agora, a rima no confronto Vem pra acertar, por isso que agora eu faço a rima E você vai morrer, Diomedes num médio próprio poder E eu acerto o Deus que acha que é bom Na realidade sabe que os meus versos não são Pode ser um tom de clara evidência Mas não adianta, quanto claro for o pensamento Sem paciência Cê quer acertar Deus, sabe que eu tô com os meus Enquanto esses pensamentos são de meros ateus Eu não quero acertar Deus, porque eu que tô na guerra Mas ele acertou quando me jogou na terra Então, não existe erro, não tem defeito Cê falou que de mim mesmo é meu próprio conceito Eu vou te explicar que eu tenho dom, criado a mucilom O conceito de mim mesmo é ser bom Mas não é por isso que eu te mato Não esquece, cê é velho, cê deveria tá na fila do INSS Mas eu vou te explicar porque eu faço assim Lá cê espera menos na fila de ganhar de mim Tá geral rendido, tá geral rendido Levanta a mão pro alto, que esse bicho é de bandido Tá geral rendido, tá geral rendido Levanta a mão pro alto, que esse bicho é de bandido Mas vocês que acham que cê é bom, é um conceito errado Porque tem opinião e aí ficou atrasado Por isso que aí já não foi legal É letal cê fazer o seu trabalho e não ser imparcial É, realmente, meu bem, vou além Prefiro ser atrasado do que andar atrasando alguém Mas vou te explicar, faça a sua prece Sem tempo pra decorar, o meu quarto mal me conhece É assim mesmo, com vários caras Só que cê acha que é diferente Olha pra sua cara, acha que é diferente Por isso não é capaz, não atraso ninguém Quando eu corro o mundo girar pra trás O mundo girar pra trás, mas eu sou inteligente Quando eu me atraso, os meus giram pra frente Aê, cê vai entender, porque eu sou eficaz Se eu ficar e eles for, eu sim vou ficar pra trás Vai ficar pra trás, mas o mundo é redondo Cê pode dar a volta e depois levar um tombo Por isso eu vou mostrar que agora, cê otário Cê vira o mundo, mas não vira os ponteiros Em sentido anti-horário No sentido anti-horário, truta Você é uma fuga, eu tô dando fuga Cê tá ligado, o verso é de improviso Pode crer, o mundo é redondo ou é plano Quem falou isso por cê? Eu simplesmente sei porque eu senti Igual você acha que do nada vira o MC Por isso eu vou falar, a rima cria mácula Eu sou homem pulga no Frankenstein que tá rachando Que é Drácula Cê sentiu? O mundo redondo, pó de pá Eu senti o mundo quadrado pronto pra acabar Cê entendeu? Eu tô perante ao povo, Céu Drácula Então abaixa e suga o sangue do meu sofo E aí família, e aí? Só um bagulho aí, um adendo só, né mano? Vale assim uma foda no round, né? Todo mundo assim, né? Aí falar de ovo, ai ô caralho Essa escultura, porra A gente tem que pensar esses bagulhos Aê família, cês ouviram assim, mas certo? Por ordem de rima Aê, 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 dá uma atenção, mano Terceiro round, certo? Muito barulho pra quem gostou das imãs do Muhan Diferentemente, barulhos, barulhos pra quem gostou das imãs também de Dupré Levanta só uma mão e segura pro Muhan, família Valeu, agradece Eu vou contar aqui, família, certo? Vamos no bisu, vamos no bisu Pode abaixar, pode abaixar Levanta uma mão e segura pra quem gostou das imãs do Dupré Valeu, monstro, parabéns É isso, Muhan, próxima fase Obrigado